E melhorias também a gente precisa sentir no nosso corpo. Inclusive o Fred está aqui para nos melhorar, né Fred? Melhorar você que está em casa, melhorar a gente que está aqui. Olha, você tem bastante carboidrato aqui, você tem que comer fruto, está orientando a gente. Fred, é verdade que no nosso programa, toda quarta-feira, nós teremos dicas de saúde com o oferecimento da PrimeFit. Olha, suco natural, viu Fred? Muito demais. Você pensou. E eu quero já começar então abrindo esse quadro, perguntando qual que é a dica de hoje que você trouxe para a gente. Hoje nós vamos falar sobre atividade física regular. Os benefícios, como deve ser praticada e os principais pontos dessa atividade. Porque a gente não adianta só praticar, né? Tem que ter orientação, tem que fazer tudo certinho. Então atividade física regular seria você ter uma disciplina, você ter mesmo um horário para fazer isso, ou já que você não tem um horário fixo, você ter mesmo uma condição de estar sempre apto a isso. Aliás, você vai explicar tudo, a gente vai ver um VD, essa materinha, e você volta explicando, porque daí você já tem mais bagagem, mais para falar. Vamos lá, vamos conferir então, gente. Oi, hoje nós vamos falar sobre atividade física regular. Atividade física regular traz inúmeros benefícios. Benefícios psicológicos, benefícios cardiorrespiratórios, benefícios para a prevenção de doenças e prolongar a sua vida. Então, quanto aos benefícios psicológicos, a atividade física, ela diminui a ansiedade, ela trata a depressão. Quanto aos benefícios cardiorrespiratórios, ela melhora a sua circulação, ela melhora a sua condição de respiração, o seu pulmão funciona muito mais fácil, o seu coração funciona muito mais fácil. E a prevenção de doenças, ela evita osteoporose, ela evita obesidade, ela evita hipertensão, ela faz o tratamento e evita diabetes tipo 2. Então, a atividade física regular, ela traz muitos benefícios. Não pode deixar de praticar e deve ser sim feita diariamente. Ah, eu estou aqui, ó, debruçado na mesa. Um dia eu chego lá, né? Falando, meu pai do céu, precisamos voltar. Eu estou aqui, ó, fazendo um exercíciozinho, para melhorar rápido. Mas começa aos poucos. Não adianta você fazer, ó, vou para a academia, vou ficar duas horas, vou emagrecer 10 quilos em uma semana, isso não existe. Eu acho que a gente podia falar até, o que o brasileiro tem na cabeça dele, raras as exceções, eu vou lá para ter uma saúde mais equilibrada. Tem bastante gente que faz isso, faz a caminhada, a corrida, os adeptos da corrida pensam muito assim, mas muita gente quer malhar, quer crescer, ficar grande, ficar forte. E eu acho que é um pensamento que a gente tem que respeitar de todos, tem muitos amigos bombados que nos assistem, inclusive. Mas, um importante mesmo, é o benefício que o exercício traz para a saúde. Eu queria que você falasse bastante disso, os benefícios, você disse alguns lá. Mas a motivação é que é o mais importante, né, Fred? O que que tira o cara de casa quando ele vai para a academia? Então, aí a gente tem dois tipos de motivação. Tem a dentro da gente e tem a externa, que é o professor, que são os seus companheiros, os seus amigos, que liga para a casa. Você, lá na praia, a gente liga se você estiver faltando. E essa motivação é muito importante. Só que aí depende de uma única coisa, você querer. Se você quer mesmo ter uma vida mais saudável, se você quer prolongar a sua vida, se você quer ter saúde para cuidar dos seus netinhos, seus filhos, você tem que cuidar de você. E a atividade física regular, ela vai propiciar isso a você. Porque a gente tem inúmeras doenças que são por sedentarismo, que são por falta de atividade. O corpo, ele é feito para movimentar. A gente tem articulação para ela mexer. A gente fica em pé para poder andar. E desde sempre foi assim. Então, hoje em dia, devido ao aparato tecnológico, o nosso tipo de vida, tem o carro que vai levar a gente, então a gente não deixa o carro em casa e vai de bicicleta. Eu faço muitas vezes, eu deixo o carro em casa e vou de bicicleta trabalhar. E isso faz muito bem para a gente. E a gente tem que ficar atento a essas coisas. Então, para você sair de casa, largar o seu sofá, largar o seu controle remoto para você ir fazer a academia, depende de uma coisa. Você quer mudar a sua vida, você quer ter mais saúde, quer ter mais vitalidade, então você tem que levantar e ir. Ninguém vai fazer isso com você. Tem que se dispor, né? Agora, tem uma dúvida, que tem outras áreas também que nós temos que cuidar para poder ter disposição para malhar. Por exemplo, se a pessoa dorme poucas horas por noite, ela dormiu uma hora da manhã e acorda às seis para malhar, ela está pronta para fazer esse exercício ou ela teve poucas horas de sono, ela precisa dormir uma quantidade X para conseguir malhar, fazer o treino pela manhã? Entendi. Aí a gente tem que colocar dois pontos. Primeiro, o sono, ele é muito importante para a gente repor nossas energias. Durante o sono, acontecem vários aspectos visiológicos de controle, de preparação para o organismo. Você reduzir essas horas de sono vai afetar sim, mas não quer dizer que você não esteja preparado para a atividade física. Só que é importante, antes de fazer a atividade física, você se alimentar. Se você dormiu pouco, não comeu, você vai para a academia, você vai passar mal. Então, você tem que se alimentar, você tem que... A noite de sono, ela é importantíssima e não tem nada que substituir isso. Alimentação, você procura uma nutricionista, ela pode indicar a suplementação que complemente alguma fruta que você não come, carboidrato, proteína, mas o sono, não. Então, mesmo você tendo poucas horas de sono, é importante você ter. Aí depende muito da vida da pessoa. Por exemplo, quem estuda, trabalha, dorme muito pouco e é uma fase da vida isso. Depois você não vai recuperar seu sono. Mas se você fizer atividade física, vai te dar mais vitalidade. E o sono, vai melhorar também. Seu sono melhora demais. Uma semana de atividade física, seu sono já melhorou 200%. eu vou te dar mais atenção. E aí,